Todo começo de ano não tem jeito, né? Tem aquela correria dos pais pela procura dos uniformes escolares. Isso tem animado os comerciantes em Presidente Prudente. Nesse período, a expectativa é de que as vendas aumentem 80%. A procura aquecida do início do ano pelos uniformes tem animado as fábricas. Nesta, a alta beira os 80%. Por dia, são produzidas em média 500 camisetas. Produção a todo vapor. Estamos, desde novembro, produzindo, fazendo estoque. Porque a maioria das mães, eles chegam, eles querem comprar e já levar o produto. O setor comemora as boas vendas do período e trabalha há meses para atender a demanda. Na empresa da Maria Doralice, os estoques, como esse, com 10 mil peças, foram repostos em outubro. Esse ano, acho que nós ficamos contentes, porque 26 de dezembro eu já estava vendendo o uniforme. O pessoal estava antecipando mesmo. Eles antecipam e eu acho que é bom, porque novembro e dezembro eu abasteço a empresa em todos os números, todos os tamanhos. Quando chega 10 de dezembro, já começa a faltar a numeração. Porque quem vem primeiro, pega todos os números, todas as grades, todos os tamanhos, todas as escolas. Esse período é reta final das vendas, que começaram, na verdade, pelo menos aqui nessa empresa, ainda lá em dezembro. A procura antecipada acabou surpreendendo, tanto que a gente vê o movimento, está mais tranquilo. E a loucura das compras, não tem jeito, vai ficar mesmo para os últimos dias, que antecedem as aulas. Foi preciso também contratar mais quatro funcionários. Tem que ter, porque muda muito, aumenta muito, você tem que ter na frente bastante pessoas, e aí isso gera emprego, né? A Juliane começou em novembro e sabe que vai ter bastante trabalho pela frente. Estou muito feliz, está bombaz aqui, a gente vai ficar com o emprego garantido, né? Expectativa promissora e com preços estabilizados. Nós não mexemos nessa tabela, então estamos muito animados. Boa notícia para as mães, que estão correndo para garantir os uniformes dos filhos. Tem que ir providenciando tudo, né? Para deixar tudo organizado. Porque se vier aqui, acho que nos últimos dias, como brasileiro, deixa tudo para a última hora, fica mais difícil. Ah, daí vai estar assim, né? A gente está chegando já, né, as aulas, você tem que correr atrás de materiais, uniformes.